O Popa é Pop, o Popa é Pop, o Pop não poupa ninguém O Popa levou um tira-queima-roupa, é O Pop não poupa, o Pop não poupa, o Pop não poupa ninguém Olá galerinha, tudo bem com vocês? Agora eu vou falar sobre o que, o que, o que, o que? A arte é Pop, a Pop e a arte, a arte é Pop, é Pop e a arte Se até o engenheiro do Havaí disse que o Pop é Pop, por que não a arte ser Pop também? A Pop e a arte influenciam muitos campos artísticos, decoração, moda, música, etc Tanto da sua época como após ela e também a vida cotidiana Na moda, no dia a dia e no grafismo, sua influência permanece até os dias de hoje Isso pode ser percebido, por exemplo, nas várias utilizações que se faz atualmente no termo Pop Como quando se diz que um artista é Pop ou que determinada banda toca Pop Rock A palavra Pop, de origem inglesa, significa popular e pode ser interpretada em dois sentidos Primeiro, como algo disseminado por meio de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, etc E segundo, para se referir a alguém ou algo que utiliza técnicas ou temas da Pop Art É muito importante, gente, nesse momento a gente diferenciar a Pop Art da arte popular A arte popular que é uma arte proveniente da cultura popular Tendo como exemplos a literatura de Cordel ou os bonecos de cerâmica do Mestre Vitalino no Brasil E a arte folk naif nos Estados Unidos Aí eu digo, na sua opinião, na nossa opinião, por que esse movimento se chama Pop Art? Que tipo de arte pode ser associada ao termo Pop? O movimento chama-se Pop Art em razão da grande utilização de utensílios, objetos e elementos da cultura de massa Nas obras artísticas que possui, por isso no sentido apelativo, popular Nessa expressão, o Pop tem sentido de popular, ou seja, de coisas que são feitas para as pessoas em geral Por toda a população Os artistas da Pop Art, além das histórias em quadrinhos e dos objetos do cotidiano Utilizavam também a imagem de pessoas muito famosas na época Isto é, as celebridades, cantores, artistas de cinema, etc Com isso, eles queriam mostrar que essas pessoas apareciam na televisão, no rádio, nas propagandas Espalhadas pelas cidades, cartazes, outdoors, como se fossem produtos Embora as fábricas já existissem há muito mais, há mais de 100 anos No período da Pop Art, elas estavam por toda parte As pessoas estavam pressionadas com o progresso e tudo passou a ser produzido em série Ou seja, em grande escala ou de forma igual padronizada Os artistas do movimento não gostavam disso e diziam que até as celebridades estavam sendo produzidas como uma fábrica Vários produtos dessas fábricas usavam cores fortes Como é o caso da lata de sopa que você viu É, isso passou a ser usado na Pop Art como um recurso para chamar a atenção do público Para essa comercialização da imagem e sua artificialidade E o que você observa nesta imagem? Do que ela te lembra? Você poderá dizer que é uma mulher loira, né? Que está sorrindo Mas na realidade se trata de um retrato Um gênero muito utilizado na pintura Como é o caso da Mona Lisa Que representa uma celebridade da época Marilyn Monroe Que foi uma artista muito famosa nos Estados Unidos Observe as cores Qual é a predominância de tons utilizados em cada uma? Pode-se observar a predominância da cor azul turquesa ao fundo Contrastando com as cores rosa, amarelo, vermelho Presentes na representação da atriz Marilyn Monroe As cores vibrantes colocam-se a favor dessa postura apelativa E aparentemente submissas à comercialização Identifique os tipos de formas presentes na imagem Elas são arredondadas, quadradas, triangulares Possuem linhas retas ou curvas A imagem possui uma forma central Em linhas de fundo Mesclando linhas retas e curvas Que sensações você tem ao observar essa obra? Pode-se dizer que a obra estimula e atrai o olhar Devido a suas cores vibrantes E remete ao passado Por se tratar de um retrato de Marilyn Monroe A pop art foi um movimento artístico Que teve alguns traços bem definidos Os artistas desse movimento Buscaram inspiração na cultura de massa Ou seja, naquilo que era popular Por ser produzido para o grande público E no modo de vida das pessoas em geral Assim, ao criarem suas obras de arte Eles se aproximavam E ao mesmo tempo mostravam Os defeitos de forma irônica Da vida cotidiana das pessoas Que se importavam com bens materiais Acima de tudo E só pensavam em consumir Quando se fala de ironia De forma irônica Isso quer dizer que Era um modo de se tirar sarro de alguma coisa De fazer uma piada Ou depreciar alguma coisa Latas de refrigerante Embalagens de alimentos Histórias em quadrinhos Bandeiras Panfletos de propagandas E outros objetos Em geral, muitos populares e descartáveis Serviram de base para criações artísticas Os artistas trabalhavam em cores vivas A pintura chapada Modificava o formato dos objetos A técnica de produzir várias imagens De um mesmo objeto Usando cores diferentes Para fazer referência A produção em grande escala de uma fábrica E a técnica da colagem Foram muito utilizadas Os materiais mais usados Pelos artistas da pop art Foram em grande parte Derivados de novas tecnologias Rádio, televisão, fotografia Mecanismos de reprodução em massa Plásticos e acrílicos E etc Que se fortificaram A partir de meados do século XX Aí eu te pergunto Para produzir a obra Marilyn turquesa Em quais elementos da cultura de massa Andy Warhol se inspirou? Bem, ele se inspirou Ele baseou-se em uma celebridade A atriz norte-americana Marilyn Monroe Sabendo que os artistas Ironizavam e mostravam Os defeitos da vida cotidiana moderna A obra Marilyn turquesa Pode ser vista como? Bem, ela pode ser vista como uma forma De mostrar que as pessoas Valorizam muito as celebridades Ao evidenciar a atriz Marilyn Monroe Mostrava a sua excessiva Exposição pela mídia Os artistas da pop art Utilizavam em suas obras Cores fortes em um processo Chamado de saturação de cores Que é a intensificação de uma cor Para deixá-la mais vívida E chamativa Esse processo faz com que Ao serem colocadas lado a lado As diversas áreas de uma imagem Produzam grandes contrastes entre si Para quem não sabe, gente Saturar uma cor é aplicá-la Em sua forma pura Isto é, sem a utilização do branco Ou do preto em sua composição Por exemplo, dizemos que o vermelho Está muito saturado Quando nos referimos ao vermelho puro Já as cores que tem algum valor De branco ou preto São chamadas de menos saturadas Observe esses exemplos Este vermelho, por exemplo Este vermelho é o saturado É o vermelho vivo É o vermelho puro Mas ao adicionar a cor branca Ele fica mais claro Dá uma clareada E quando adicionamos o preto Este vermelho fica um pouco Puxado para o marrom Então assim, são as três formas Vermelho saturado Com mistura de branco e preto Então galera Espero que vocês tenham curtido Este vídeo gostado Aprendido mais um pouquinho Sobre a pop art Se você está estudando pop art Na sua sala Na sua escola Isso é a hora de pegar Estudar e tirar suas dúvidas Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua pergunta Sobre qual a sua dúvida Eu vou estar respondendo Na medida do possível E se inscreva nesse canal Curtam Compartilhem Dá um like Para poder subir A gente está podendo Alcançar mais pessoas Clique no sininho Para você receber as notificações Do canal Toda vez que eu postar Um vídeo novo Para você estar aí Sempre atualizado E sempre curtindo Sempre vendo aí O Marcelo Com suas dicas de arte Um abraço Fui Tchau Tchau Tchau